Ae, mais um combate aí galera, Bodalas encarando o dançarino Fandango. Nesse combate, tão importante, temos a presença do Mr. Coney, o moço padrão, pelo bando das ações. Todo baixo, a certeza tem que ser o Guilherme Juiz, opa, olha lá, olha lá, as três voltas, as três voltas. Ih, que acredita, três voltas, eu falei agora, três voltas. O Fandango, preparo físico impecável, aparece o Fandango, o Fandango não deixou, o Fandango não deixou. O Olimpíada se aproximando, ia mostrar a forma física do Andá, olha só, o Fandango chegou, abrigou o outro. Perda, uns três voltas. Quiserem ouvir o que? Andando um, dois O Dallas que Em sua trajetória, como ficou o título do NXT Fomos os primeiros A subirem do NXT Para a Nelan O Badana Dizem aqui dos corredores Que ele tinha uma reunião Com a Stephanie Watt Depois do que Na entrevista com o Philips Desmarque Imagina, ele quer fazer graça Vídeo Vídeo conferência Pensa Ele está no dia E o problema que ela bate na cara Eu falei, é, entra em caralho A Esther Mas nunca a Esther Você contou que o Dr. Philips está presente aqui na mesa dos apresentadores? É, é, é Que gravata do Godalas não deixa o poder escapar Levou o clube a surro, Dr. Philips A Esther Serviou o clube a surro, Dr. Philips permite que ele é um grande demonstrando a qualidade dos talentos que já subiram e que estão lá pedindo passagem. Muita gente boa no NXT. Fandango, o Clown Climb. Polo Cruz, Inverna, Parkour. A terceira corda, a nova de uma moleque. Aí, aí, aí. Esse, o Rodalos, esse pé, o Rodalos tem esse jeito traiçoeiro quando ele quer. Neckbreaker usando a corda. 1, 2 e agora sim! A vitória de Rodalos! É o que eu estava falando. O Rodalos não é uma galinha morta, não. Ele se dedicasse mais à parte física, seria um super... Três gols! Três gols! Aí vem, Roberto! Três gols! Ele prometeu! Vamos ver. E a... Minha boca! Se esse identificasse um pouco...